O Seminário Autismo e Perspectivas Atuais nas Diferentes Intervenções reuniu centenas de participantes no auditório da UNOESC em Campos Novos durante esta sexta-feira, dia 14 de julho. O evento é uma proposição do deputado estadual Lucas Neves do Podemos, por meio da Comissão de Saúde da LESC e em parceria com a Escola do Legislativo. Nós fomos instigados pela AMA de Campos Novos, que é uma referência no estado de Santa Catarina de organização e de trabalho com autista. Fomos procurados, me sensibilizei com a causa que a AMA tem aqui protagonizado no município e na região. E juntos construímos este seminário, que é o primeiro seminário que trata do autismo no âmbito da Comissão de Saúde. Porque a gente precisa trabalhar a inclusão do autista, seja na saúde, na assistência social e também na educação. E agora a gente começa com esse primeiro aqui a falar na questão da saúde, no atendimento, na recepção da pessoa com autismo sendo identificada, os profissionais estando preparados. E o seminário já é um sucesso de inscrições e eu tenho certeza que ao trazê-lo aqui para Campos Novos, que é uma região central de Santa Catarina e que oportunizou que pessoas do estado todo viessem até aqui, é uma oportunidade de a gente promover ainda mais a discussão sobre esse tema que é tão importante, que é tão atual e que é tão necessário. O objetivo do evento é divulgar informações sobre diagnóstico, políticas públicas de saúde e inclusão de pessoas autistas. Uma das discussões do seminário foi coordenada pelo médico pediatra e especialista em neurologia pediátrica Egon Frantz. Para ele, é fundamental conhecer o autismo em seus diversos níveis, já que isso contribui com a qualidade de vida das pessoas que vivem com o transtorno. É importante porque depois o diagnóstico, as crianças têm uma qualidade de vida bem melhor. E essa relação da saúde com a educação faz a diferença. Então vou falar um pouco hoje dos níveis do autismo, que normalmente são níveis moderados, leves e severos. Falar um pouquinho das condições associadas, diagnóstico precoce e das comorbidades. O médico também destacou a importância do diagnóstico do autismo feminino. Um diagnóstico extremamente diferente do menino e pouco reconhecido. E as meninas chegam muito no consultório com 15, 16 anos, adultas, jovens, se reconhecendo dentro do autismo e passaram a vida inteira com muita dificuldade escolar, de socialização sem diagnóstico. A programação do seminário, que se estendeu até o final do dia, teve ainda mesas redondas e palestras. Uma delas com Marcos Petri, que é autista, e também uma referência na prestação de serviços relevantes à causa. Marcos falou dos desafios cotidianos de uma pessoa com autismo. Os desafios cotidianos para a pessoa autista seriam passar adiante a sua visão de mundo, a maneira como as informações chegam nesse sujeito, a maneira como som, luz, barulhos, texturas, podem interferir no dia a dia em tarefas simples, como abrir a porta de um carro, como fazer as suas compras do mês, como até mesmo se relacionar com os colegas e com as pessoas ao redor. Essas coisas simples, elas são afetadas, então, por aquilo que o autista está sentindo de fora, do mundo ao seu redor. Isso que é simples para vocês, para as pessoas que a gente chama neurotípicas, para o autista representa algum desafio. O seminário reuniu profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e também familiares de pessoas com autismo, além de autoridades e entidades envolvidas com o tema. Aplausos